Olá, seja bem-vindo a Como Comer Todo Seu Dinheiro. O drink de hoje é o ABCDIE, ou A, B, C, D, I, E. É um drink que foi inventado em 2010. É um drink com muitas, muitas bebidas. É um drink que eu acho que é interessante de vocês poderem fazer em casa. Primeiro é uma taça gelada, está vendo que ela está vindo direto da geladeira? Para a gente não perder a temperatura do drink para ela. Porque é um drink que não vai gelo dentro. Então, o primeiro passo dele é 45 ml de Bifiter, de gin. Eu vou usar o Bifiter 24, que é o topo da linha deles. É um gin que eu gosto muito no Brasil. As pessoas não gostam tanto dele, quer dizer, não consideram ele tão bom. Acho que ele está aqui há muitos anos, então as pessoas não acham novidade. Mas é um gin que eu gosto muito. Então, vamos lá. Eu estou usando esse medidor grande, cheio de detalhe, porque é um drink que tem muita, muita bebida diferente. Então, acho importante a gente poder usar esse medidor. Aí, depois são 20 ml de vermute branco. Eu estou usando esse vermute aqui. Ele chama Uncut. É um vermute super fresco. Ele é feito no Brooklyn, Nova York. Dessas coisas hipsters. Vale muito a pena se você conseguir achar uma dessa. Mas também não é... Nossa, meu Deus, sem esse drink nada fica bom. Tá bom? Então, são 20 ml dele. Depois, são 20 ml de pisco. Nossa, é muita bebida, né? Esse aqui, o pisco é o Inquebrable. É meu pisco predileto do mundo, nesse momento. O pisco pode ser ou chileno ou peruano. Eu tenho uma predileção pelos piscos peruanos. Então, Inquebrable. Ele é muito, muito bom. Então, 20 ml. Como eu já tinha postado 20 ml aqui do vermute, vou botar até 40. 20 ml de pisco. Esse pisco tem um perfume muito gostoso. Próximo passo é 15 ml de aperol. Aperol não precisa apresentar para vocês, né? 15 ml de aperol. Agora, 5 ml de Campari. Também outro drink que eu não preciso apresentar para vocês. Uma colher de Fernet. Também outro drink bem simples. É fácil de achar em todo supermercado. Eu adoro. Uma colher de Fernet. É muito amargo e muito bom. Tem o drink de Fernet Cola, que eu já fiz no canal. É só procurar aí. E aí mexe. E esse drink mexe bem. Porque você precisa, de fato, misturar muito as bebidas. E, de fato, duas vezes de fato, ele precisa gelar. Precisa estar bem, bem gelado. Testa a temperatura. E aí serve. E aí serve. E aí serve. Temos um A, B, C, D, E. Ou A, B, C, E, E. Beba menos. Beba melhor. Beba do bigode.